Música Parece que temos uma surpresinha aí, uma visita. Olha só, Mônica. E olha, poeira e touro, sem ser e o cebola. Vem aqui, Mônica. Vem aqui. Vem aqui, Mônica. Mônica, personagem, faz 50 anos no ano que vem. Vamos fazer um monte de festas em São Paulo e no resto do Brasil para comemorar uma data tão, uma efeméride, tão gostosa, tão bonita, tão importante. Não é, Mônica? Olha, 50 anos com um corpinho de sete. Olha, não é para qualquer um, não é, Môniquinha? Então, aguardem muita coisa legal, bonita, bacana, desenhos animados, teatro, grandes montagens de teatro, shows, espetáculos, circo. Tem um circo na turma da Mônica aqui, em Niterói, nesse momento. Então, a Mônica e a turma toda estão com vocês, desde há mais de 50 anos, a Mônica, 50 anos, e desde sempre, daqui para diante também. Obrigado, pessoal. A Mônica e a turma da Mônica. Obrigado. Obrigado. Obrigada.